Aumenta o paredão, DJ Léo barulha essa Aumenta o paredão, de uma louca barulha essa Eu disse, ô bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga, 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 joga Porra da xereca, ganta-se, ô bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga, porra da xereca Vai parar de graça, joga, porra da xereca Vai parar de graça, joga, porra da xereca Vai parar, pode jogar, joga, 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 joga Ai tá na pista pra negócio, tô forte no esquema Não gama no pai, não gama que é problema É chibatado, na perereca é chibatado Na perereca é chibatado Aumenta o paredão, DJ Léo barulha essa Aumenta o paredão, de uma louca barulha essa É chibi, ô bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga, 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 joga Porra da xereca, joga, porra da xereca Ai tá na pista pra negócio, tô forte no esquema Não gama no pai, não gama que é problema é chibatado Na perereca é chibatado Na perereca é chibatado